O site da Silhouette América mudou e eu vou mostrar aqui para vocês o que mudou. Para ninguém se perder, quem estava acostumado a abrir o Silhouette Studio ou o site da Silhouette América antes, vão ver que a gente teve aqui algumas diferenças, principalmente na página de fazer o download do programa. Então está aqui, tá bom? SilhouetteAmerica.com é o nome do site, tá bom, gente? A gente, como que a gente acessa o Silhouette Studio? Put Software, aqui em cima. Get Software, ou Consiga o Software, a tradução livre por Juliana Della Mura. E ele vai aparecer agora todos os softwares da máquina. Antes ele aparecia um pouquinho diferente, mas não dá para se perder, gente. O site mudou ligeiramente, mas não dá para se perder nesse site. Silhouette Studio, né? Silhouette Studio que a gente está falando. Então abre aqui. Agora o site está assim. Então ele aparece, download, update, que é a atualização periódica de melhorias, ferramentas, todas as coisas. Comprar uma atualização, mas no caso essa atualização de edição, atualização de versão, atualização de edição sobre e aprenda mais sobre o software, tá bom? Então é aqui que a gente faz o download do programa. Essa primeira que aparece aqui em cima é a versão corrente, tá bom, gente? Então esse botão maior aqui, download Silhouette Studio, versão 4.4554. Essa daqui é a versão corrente que, né? Aquilo que eu falei para vocês, está funcionando e foi liberada para todo mundo instalar. Quando você desce, aparecem as versões beta e legado. As não, né? Beta só tem uma beta e a legado vão ter várias versões legado. O que é a versão legado, gente? São as versões antigas do programa. E por que eles mantêm aqui? Porque dependendo do seu computador, se você não atualiza o computador, se você não tem uma máquina mais antiga e tal, pode ser que você precise ficar numa versão antiga, mas não tem a ver com a versão ser ruim. Tem a ver com o que o seu computador aguenta, com o que a sua máquina precisa para rodar. Essa parte aqui de baixo tem as notas de lançamento. O que são essas notas? São justamente o que mudou no programa, o que foi atualizado, o que melhorou e tudo mais, tá?